Estamos de volta com o programa Eleições 2020, o voto na Record News, que hoje está recebendo os candidatos a prefeito de Vila Velha. Seguindo a ordem de sorteio, o nosso convidado agora é o último dessa série de sabatina, é Amarildo Lovato, do PSL. Candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Fabiano? Tudo bem, seja bem-vindo. Olha, a gente lembra que o tempo de todos os candidatos é de 15 minutos e ele começa a contar a partir da sua primeira resposta. Candidato, a primeira pergunta é padrão para todos os candidatos. Por que o senhor quer ser prefeito de Vila Velha? Eu quero ser prefeito de Vila Velha porque eu quero que a cidade volta a empreender, a gerar emprego. E como que nós vamos fazer isso? Nós queremos dar incentivos fiscais às empresas para que as empresas voltam a gerar emprego em Vila Velha. Nós perdemos várias empresas em Vila Velha, como a Tangará e outras. E eu não quero mais perder empresas em Vila Velha. Eu quero, inclusive, dar um curso de qualificação para os empresários, para os funcionários, porque eu digo para todos os comerciantes e micro e pequenos empresários. Eu, inclusive, assinei um ofício, em parceria com o SEBRAE, de ser o prefeito empreendedor da cidade de Vila Velha. E quero empreender em Vila Velha. Quero ensinar as pessoas a empreender em Vila Velha. Candidato, vamos falar agora sobre recursos para a cidade. Vila Velha é uma cidade que tem um baixo orçamento. Isso é muito conhecido por todo o Estado. Se eleito, como o senhor pretende trazer mais recursos? Como o senhor vai captar recursos para a cidade de Vila Velha? Olha só, eu coordenei toda a campanha do governo Bolsonaro. E eu pretendo buscar uma parceria forte com o governo Bolsonaro. Inclusive, para a gente até resolver essa questão, fazer um controle dos alargamentos de Vila Velha. Então, a gente vai aumentar a receita buscando parceria com o governo federal. Mas como que eu vou aumentar a receita municipal? Aí eu quero te dizer como que nós vamos fazer isso. Eu quero fazer o dia de comércio de Vila Velha. Eu quero fomentar todo o comércio de Vila Velha. E eu fazendo propagandas, divulgando o comércio de Vila Velha, para as pessoas comprarem Vila Velha, as pessoas vão vender mais. E a prefeitura vai arrecardar mais. E a gente vai gerar mais empregos. Com esse projeto, eu pretendo gerar em cerca de 10 mil novos empregos em Vila Velha. E com isso, eu aumento a receita do município. As previsões dos economistas é que o próximo ano deve ser um ano ruim, inclusive com redução na arrecadação. Então, essa é a estratégia que o senhor vai usar para melhorar a arrecadação também. Exatamente. Nós vamos fomentar o comércio, divulgar o comércio, inclusive montar em Vila Velha a indústria do turismo em Vila Velha. Eu quero fazer de Vila Velha uma cidade turística, que hoje não é. Então, através do turista, nós vamos aumentar as vendas nos restaurantes, nos hotéis e fomentar a indústria do turismo em Vila Velha. Nós temos lugares maravilhosos em Vila Velha. Por exemplo, o Morro do Moreno, o Convento da Penha, a Praia da Costa, a Praia de Itaparica, todas as praias. Temos a Praia, o Chocolate Garoto, o Polo de Confecções da Glória. Então, nós pretendemos realmente montar a indústria do turismo em Vila Velha. Candidato, em seu plano de governo, o senhor fala no aumento do salário dos professores, que de fato é uma reclamação antiga da classe, a defasagem dos salários. Mas esse não é o único problema também enfrentado pela educação. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer, além disso, para melhorar a educação em Vila Velha. Olha só, eu te falei que eu tenho uma parceria, eu coordenei a campanha do Bolsonaro, quero montar a escola cívico-militar em Vila Velha. A escola cívico-militar é muito importante, porque ali eu vou ensinar os alunos a empreender, aqueles jovens a sair da escola cívico-militar já sendo empreendedores. E quero valorizar o pessoal da área de educação. Os professores precisam de qualificação, precisam de estrutura para trabalhar, porque às vezes não é só o salário. O salário é fundamental, mas você tem que dar estrutura para poder eles trabalharem e oferecer ao aluno um ensino de qualidade. Candidato, na saúde a cidade também enfrenta grandes gargalos. Faltam médicos, faltam medicamentos, falta estrutura para a atuação do setor de saúde. Como o senhor vai fazer para melhorar a saúde? Quais são os seus projetos para isso? Olha só, eu já tenho inclusive a secretária de saúde nossa. Eu já escolhi uma secretária, porque eu vou montar uma equipe técnica. E com essa equipe técnica eu quero trazer bons profissionais para dentro da área da saúde. Quero cortar cargos comissionados e quero investir na saúde. Esse é o nosso projeto para a saúde. O senhor fala em investir na saúde e... Cortando cargos comissionados e pegar aquele dinheiro que sobrar e melhorar o salário dos médicos e dos profissionais da saúde. Além da parte de profissionais, o senhor pretende também ampliar a construção de mais unidades? Pronto atendimento? Olha só, as unidades... Não adianta você construir unidades se você não tem dinheiro para manter. Não adianta você construir unidades de saúde se você não tem um planejamento para poder comprar remédio. Não adianta ter só a unidade e não ter médicos. Então, eu não vou prometer de fazer mais unidades de saúde. Eu vou prometer mais médicos. A mobilidade urbana também é um outro grande desafio na cidade. A gente observa congestionamentos em vários pontos do município de Vila Velha, em horários de pico. Como a gente pode melhorar o deslocamento na cidade de Vila Velha, o deslocamento das pessoas? Essa questão de fluxo de carro em Vila Velha é um problema gravíssimo. Nós temos vários atropelamentos e eu pretendo colocar passarela, construir passarelas em Vila Velha, tirar um pouco de sinais da cidade e melhorar as faixas de pedestres, entendeu? E eu quero fazer de Vila Velha uma cidade sem fluxo de carro, tirando um pouco dos sinais. A intenção então é fazer uma inversão dos modais? Exatamente, exatamente. Candidato, o senhor citou um pouco sobre o turismo no início das suas respostas. A importância do turismo, já que Vila Velha é uma cidade turística, mas que está ainda um turismo pouco explorado. Nós temos aqui um evento que recebe milhões de pessoas todos os anos, que é a Festa Penha, por exemplo. Mas, além disso, como o senhor acha que é possível implementar e explorar melhor o turismo em Vila Velha? Quais ações? Olha só, o turismo em Vila Velha, nós temos a Garoto, temos a Festa da Penha e a gente não tem hotel em Vila Velha. Nós temos poucos hotéis. E eu quero colocar em Vila Velha, fazer parceria com essas redes de hotéis para poder atrair os turistas para Vila Velha. Eu quero, inclusive, fazer parcerias com as agências de turismo de todo o Brasil para poder trazer turistas para Vila Velha. Candidato, outra questão, o seu partido PSL é o mesmo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, mas hoje a gente vive uma polaridade muito forte entre direita e esquerda. E isso cada vez mais tem dividido a população, de certa forma. O senhor acha que essa divisão, essa polaridade, pode atrapalhar na possível gestão do senhor a ser eleito? Não, pelo contrário. Eu acho que eu, alinhado com o governo Bolsonaro, nós vamos para o segundo turno, entendeu? E vamos governar com o governo federal. O senhor acha que o discurso ainda, mesmo assim, não atrapalharia o senhor? Não, não me atrapalhe. Pelo contrário. O discurso do nosso presidente é um discurso alinhado com a população brasileira, com a população de bem do nosso país. Tá certo. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos sortear, então, agora perguntas, candidato, que foram enviadas por outros candidatos também que disputam a prefeitura também de Vila Velha. Vamos lá. A gente vai sortear duas perguntas. Olha, a primeira. Candidato, em face da crise econômica, né, por conta, gerada aí pela pandemia do novo coronavírus, com escolas fechando e queda de renda da população, há uma tendência já indicada em outras cidades do país de aumento de procura por vagas nas creches. Quais medidas o senhor irá tomar para preparar a rede municipal para atender esse aumento de demanda, em especial nas creches? Olha só, a gente pretende aumentar em pelo menos, em pelo menos mais 6 mil vagas para as creches, entendeu? Para isso, eu preciso do governo federal, entendeu? Não adianta eu querer construir creche e não ter dinheiro para poder contratar. Você contrata se você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode contratar. Então, assim, eu pretendo, dentro do nosso plano de governo, fazer creches e tirar essas crianças das casas, para as mães poderem trabalharem e trazer para dentro das creches. Vamos, então, para mais uma pergunta que vai ser sorteada aqui e enviada por outros candidatos também. O início de mandato não será fácil para nenhuma prefeitura. Na sua gestão, como manter a máquina funcionando sem prejuízo ao cidadão e qual socorro será dado ao setor pelos prejuízos causados pela pandemia? Olha só, nós vamos administrar a Vila Velha diferente de tudo que está aí hoje. Nós queremos fazer, montar uma equipe técnica, vou diminuir a quantidade de cargos comissionados para poder iniciar e vou exonerar todos os cargos comissionados. E já tenho uma equipe técnica que vai assumir comigo, a Prefeitura Municipal de Vila Velha. E, por enquanto, durante um mês, eu vou funcionar com a equipe totalmente técnica, entendeu? E depois eu vou buscando no mercado profissionais de cada área para atender melhor a população. Porque eu sei que, a partir do ano que vem, nós vamos ter poucos recursos, mas eu vou fomentar o comércio e tenho certeza que eu vou conseguir aumentar a arrecadação. E trazendo novas empresas para a Vila Velha, para poder gerar emprego e aumentar a nossa arrecadação em Vila Velha. Isso você pode ter certeza. Eu fui diretor do SEBRAE, sou conselheiro do SEBRAE, sou presidente de uma federação das associações comerciais e eu sei como fazer isso. E eu vou fazer isso diferente de tudo que está aí. Vila Velha, eu digo para todo mundo, que vai ter um prefeito empreendedor. Um prefeito que, eu tenho certeza, nos meus quatro anos de mandatos, eu vou dobrar esse orçamento da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Com projetos, entendeu? Nós vamos ter uma carteira de projetos e vamos fazer investimentos. e quero andar de braços dados com quem gera emprego e com o trabalhador da nossa cidade. Candidato, a gente tem agora três minutos ainda faltando. Vamos fazer mais um solteiro. Pode ficar à vontade. Mais uma pergunta aqui. Enviado então por... Quanto mais perguntas, melhor, né? Tá certo. Olha, a pergunta é, como o senhor pretende fazer a escolha dos diretores das escolas municipais? Se eleito. Olha só, é uma vontade, inclusive, da educação dos diretores, eles fazerem a própria eleição entre eles. É uma vontade e eu não sei por que isso não foi feito até hoje. Eu acho que a gente tem que dar liberdade, entendeu? Em vez de ser indicação, dá eles a oportunidade deles serem eleitos. Igual eu pretendo ser eleito prefeito, eu acho que vale a pena a gente fazer essa discussão dentro da educação. O senhor fala da eleição interna, dentro da escola, pelos próprios alunos. Pelos próprios alunos. Escolheu os seus diretores. A própria rede escolheu os seus diretores. Eu acho que tem que fazer eleição. Em vez de indicação políticas. Porque tem vários vereadores que querem indicar diretor A, diretora B, diretores de bairros, entendeu? E eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que ser através de eleição. Na minha opinião, entendeu? Sim. Candidato, o senhor tem um minuto e cinquenta segundos. Eu vou abrir para o senhor fazer suas considerações finais. O tempo é aberto, o senhor pode falar o assunto que o senhor desejar. Pois então, eu quero ser prefeito de Vila Velha, Fabiano, porque eu sou o único candidato a prefeito do município que pretendo realmente trabalhar com equipe técnica, alinhado com o governo do Bolsonaro. eu fui diretor da ADERES, fui diretor, presidente do IPEM, sou gestor, sou empresário, eu ganhei agulha de ouro como empresário de sucesso, inclusive entregue pela Federação das Indústrias. Eu quero fazer o que eu, pela prefeitura, eu quero fazer o que eu faço pela minha empresa. A minha empresa hoje é uma empresa de sucesso, por quê? Porque eu contrato os melhores profissionais. E eu quero contratar os melhores profissionais para trabalhar na prefeitura. Inclusive, eu quero qualificar os funcionários da prefeitura, os efetivos, para atender melhor a população. A população precisa ser melhor atendida. Não estou dizendo que eles atendem mal, mas poderia estar atendendo melhor. E eu quero qualificar eles. Então, quero, inclusive, valorizar esses funcionários da prefeitura. Quero ver se a gente aumentar a arrecadação, se dá uma melhorada na questão de salários, entendeu? Isso aí a gente vai fazer um estudo. Eu não faço nada sem planejamento. Tudo na minha vida, eu coloco Deus em primeiro lugar e faço planejamento. Eu sempre fiz assim na minha empresa e pretendo fazer na prefeitura municipal de Vila Velha. Portanto, eu peço o seu voto a Marildo Lovato, junto com o Coronel Forest, 17, no dia 15 de novembro. Muito obrigado, candidato. Bom, e com essa entrevista a gente encerra a nossa série de sabatinas com os candidatos a prefeito das principais cidades da Grande Vitória. Durante as últimas semanas, nós conversamos aqui com todos os candidatos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. No próximo dia 12, às 6 da noite, você acompanha aqui na Record News o debate com os candidatos a prefeito de Vitória. Uma ótima noite para você. Eleições 2020. O voto na Record News. Tchau. 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 Tchau.